Lá na iára, lá iára, lá iára, lá iára, lá iára, lá iára, lá iára, quero de novo cantar Tristeza, por favor, vai embora, minha alma que chora, que tá vendo o meu fim Desde o meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar Dis, rapaziada, lá na iára, lá 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 iára Quero de novo cantar Quero de novo Quero de novo Quero de novo Cantar